Fala galera, crescendo por cento ao dia, hoje eu queria trazer esse grande homem, o cara criou a psicanálise, Sigmund Freud, um psicólogo neurologista, um cara que começou a decifrar o cérebro humano, os comportamentos, não só a psicologia, mas todos nós devemos muito pra esse grande estudioso, e ele coloca uma frase que é a maior magia do mundo é você não ter certeza de nada, que a maior sabedoria, ela vive na dúvida. Isso é top, porque você vê aquelas pessoas que acham que já sabem muito, aquele é o momento que elas vão começar a cair, então você tem que achar que você não sabe nada sempre e estudar sempre, não é à toa que o Freud conseguiu decifrar tão bem todos os comportamentos, as pessoas, porque é o cara que não tinha limite, estudava, estudava, estudava e até a raiz pra começar a desvendar, estudar constantemente, diariamente, pra sempre. Tamo junto, um abraço.